Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, é o seguinte, chegou o novo evento aqui com 6 lendárias, tá? E cara, você pode ter oportunidade de pegar uma lendária de graça, tá? Pra você que não tá entendendo como que funciona este evento aqui, ó, tá logo aqui nas roletas aqui em cima, tá vendo aqui, ó? É, este evento aqui é série de fim de ano, tá? Vou tá explicando pra vocês como que funciona, tem possibilidade de você tá pegando uma lendária de graça aqui É um pouco difícil? É, mas tem essa probabilidade sim, tá? Então, se você tiver sorte, tem gente aí que naquela série de Halloween, muitos aí comentou que conseguiu pegar de graça Então, vamos lá, como, primeiramente, como que funciona aqui este evento, tá? Primeiro é o seguinte, ó, são 6 lendárias, tá? Temos aqui a DLQ, tá? De fim de ano, a AK-117, a QXR, temos a PKM, a PP-19 e a HUS, beleza? Como que funciona? A primeira coisa, você precisa selecionar a arma que você quer No caso, eu já tenho a QXR e eu quero muito aqui essa AK-117, tá? Então, eu já selecionei aqui, e o que que vai acontecer? A probabilidade dela vai subir, tá ligado? É, vamos ver aqui, ó, as probabilidades É, a DLQ aqui, ó, todas as armas, tá? Ela tem 0,01 de probabilidade Como eu selecionei a AK-117, subiu pra 0,50 Então, de 0,01, subiu pra 0,50 Então, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó A probabilidade dela aqui, ó, é porque eu subi aqui um pouco É pouca coisa, é, mas se for sair alguma arma A probabilidade de sair, é a arma que você selecionou, tá? Beleza, então, como é que você faz pra girar totalmente grátis? Tá vendo aqui, ó, que pra eu aqui, tá vendo aqui, tá marcando aqui, ó 0, então 0 quadpoints eu consigo girar Beleza, como que você vai conseguir girar de graça? O que que você vai fazer? Você tem que, assim que você entrar aqui, ó Você vem aqui embaixo, tá vendo aqui, eu vou apontar, mano Tá vendo aqui, ó, bem aqui embaixo, ó Você vai clicar aqui, tá? E você vai resgatar, tá vendo aqui do lado, ó Vou apontar pra não, pra vocês não errarem, tá vendo aqui, ó Você vai clicar nesses três aqui E você vai tá conseguindo aí Pegar os cartõezinhos Com esses cartões que você vai girar aqui a roleta Pra você tentar, beleza? É, essas recompensas aqui, mano Isso daqui, cara, é ridículo, mano Essas recompensas Você vai ganhar aqui, ó Se por um acaso você tiver todas essas armas Você ganha esse kalincard Essa moldura, mano Uma parada, tipo, fútil, inútil, tá ligado? Ganha aqui, ó O emote também Que eu nem quero ver, mano E tem essas paradas de ícone aqui, tá ligado? Uma parada que, tipo, mano Ridículo isso daqui Mas, enfim, o que interessa são as armas, tá? Além desses cartõezinhos aqui, ó Se você vier aqui Como eu tenho a QXR Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó Como, quer ver, ó Como eu tenho aqui, ó A QXR tá obtida Eu já tenho ela Então, eu ganho aqui, ó Mil cartões Tá vendo aqui na minha Na minha caixa de mensagem Chegou pra mim aqui Mil cartões, tá? Por quê? Porque eu tenho a QXR Tá vendo? Tá escrito em inglês aqui, ó Mas aqui tá bem Aqui, tá vendo ali, ó QXR e tal Não sei o quê Beleza Cada arma Você, se você tiver No seu arsenal Cada arma Ela vale mil cartões Então, já vou resgatar aqui E, além disso Nós temos aqui também Nos eventos Você vem aqui nos eventos Em destaque Tem aqui, tem aqui Esse evento pra você Que é um evento De login diário Que a cada dia Que você consegue Sem cartõezinhos aqui Tá? E ao longo do tempo Eles vão estar Disponibilizando Mais cartões Beleza? Agora que você já entendeu Sabe como é que funciona Então, vamos tentar aqui É... Vamos tentar Vou abrir aqui Tudo que eu tenho De cartões Para eu tentar E, mais uma coisa Antes que eu me esqueça Tá vendo aqui embaixo Aqui, ó Tem, é... Essa arvorezinha Tem uma linha aqui, ó E aqui, ó Tá vendo que tá Zero Tá vendo aqui, ó Ó Zero Barra 75 Ou seja Se você abrir Se você dá 75 giros aqui Abrir 75 vezes É garantido Uma... A lendária é garantida Tá ligado? Vamos supor que você Tá abrindo aqui Eu vou abrir De 10 em 10 Abrir aqui 75 vezes Se eu não ganhei nada A lendária vem Tá? Automaticamente Beleza? Então Vamos lá É... Vamos abrir De 10 em 10 É... Eu vou gastar aqui, ó Zero É... Zero CP, né, mano? Ah, outra parada também, rapaziada Que eu tô esquecendo aqui, ó Você vem aqui Tá vendo aqui em cima, ó Tem uns eventos Que chegaram aqui, ó Se você vier Deixa eu ver onde é que é Não, não é aqui não É aqui, ó Em cima aqui, ó Bem aqui do lado Você clica aqui Aqui tem essa oferta Tá vendo aqui, ó Você compra 500 por 1 CP Só que você tem que É... Andar rápido Aí, ó Porque... Quer dizer, na verdade não, né, mano? Porque são 11 dias aqui Que essa oferta vai durar por 11 dias, tá? Você vem aqui Eu vou comprar já, mano Já vou comprar aqui, tá ligado? Já vou comprar 500 por 1 CP Antes de eu me esquecer também, rapaziada Já ia me esquecendo aqui, ó Se por um acaso Você não tem os cartões Ou se por um acaso Você utilizar todos os cartões E não conseguir a lendária Você pode estar clicando aqui No primeiro link Vai estar também no primeiro comentário fixado Que é o site oficial De compras aqui De Codepoints, tá? Da... Da... Do... Do... Do código, tá ligado? Você vai clicar aqui, ó Em Codepoints E vai ser direcionado pra essa É... Esse site aqui, ó E eles estão aqui com a promoção, ó De 50% de bônus É... Você comprando os Codepoints Você ganha até 50% de bônus Então tá valendo muito a pena É... Claro que você vai estar comprando O CP mais barato Que dentro do jogo Você vai ganhar Você pode ganhar Até 50% de bônus E ainda você pode dividir Os seus Codepoints No cartão Por exemplo aqui, ó Se você comprar É... 800 Você vai... Se você comprar 400 Você ganha 80 Comprando aqui É... 800 Você ganha 200 Codepoints Comprando 2 mil Você ganha 700 E assim por diante, tá? Aí você vem aqui, ó Pode pagar no Pix É mais barato, tá? Cartão de crédito Você pode dividir até 5 vezes Então, cara Compensa muito você comprar aqui Principalmente se você quiser dividir Os seus Codepoints Então compensa comprar Então são várias formas de pagamento PicPay, PayPal Enfim São várias formas aí Pra você estar comprando o seu CP Agora sim Eu até tirei minha câmera aqui, mano Agora sim Vamos lá Deixa eu pegar aqui Cadê a roleta? Vamos lá Vamos começar aqui Que aí vocês vão ver Como que funciona o esquema, tá? E aqui se você quiser ver também Aqui a arma Tem aqui, ó É... Você pode mudar o esquema aqui Enfim, vamos lá Vamos começar Aqui por... É... Com 10 caixas Vou pular essa animação aqui, mano Porque eu não tô querendo ver isso não Tá ligado? Cara Eu queria muito pegar essa arma, mano Ver aqui a besta Carrinho Vamos ver Skin aqui da D13 Snowboard Ah, outra coisa aqui também, ó Eu não sei se eu mostrei Tem as outras recompensas aqui, tá ligado? Porque como sempre, né, mano Eles sempre colocam aí Essas paradas Então vamos lá Vamos abrir mais 10 aqui Vou pular essa animação Porque eu não tô querendo ver isso não Saiu tudo que eu já ganhei Itens repetidos Ah, e quando você tira itens repetidos aqui Pera aí, deixa eu ver aqui Aqui, ó Mano, já deu ruim aqui pra mim, ó Já deu ruim Por quê? Já pediu Já pediu pra eu gastar Codepoints aqui Então, ou seja Os cartões que eu tinha aqui Eu não consegui Eu posso comprar de 1 em 1 É... Nó, mano Aí deu ruim, hein? Eu posso comprar Vamos ver de 1 em 1 aqui Pra ver o que que pega É difícil, mano É muito difícil, tá ligado? De 1 em 1 Vamos ver Eu vou comprar Opa 320 aí Fica pesado, né, mano? Hum O que que eu faço aqui? Eu vou comprar mais 10 aqui Eu vou gastar esses codepoints Vamos ver o que que vem Porque depois eu vou ter que recarregar mesmo Só pra mostrar pra vocês aí Como que funciona Vai ser difícil eu pegar Mas... Vamos lá De 1 em 1 Ó... Beleza Não consegui, ó Eu abri aqui, ó 33 caixas, tá? Abri 33 caixas Girei 33 vezes O que que é isso daqui? Ah, tá certo E não consegui pegar É... Pode ter a chance de pegar de graça? Pode Por quê? Porque eu tirei várias vezes aqui De graça, tá? Inclusive deixa nos comentários O que que você pegou Se você pegou alguma coisa aí de interessante Se você pegou alguma lendária É... De graça Deixa nos comentários que eu quero saber, mano Eu quero saber quem pegou lendária neste evento Ou se você gastou Quanto que você gastou Pra tá pegando a sua lendária Então, rapaziada Basicamente é isso, tá? Explicando pra vocês como funciona o evento Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Valeu Fui Fui